Alô, alô, Guarulhos, ó, decola o seu míssil, decola o seu míssil, porque sua espaçonave está aqui, ó, na Jeep Guarulhos, na Avenida Guarulhos, número 1780, ou 1840, hoje eu tenho a companhia dele, Alberto Faveta Jr. Fala aí, Tiagão, faz tempo, hein? Bom, você voltou das Bahamas, estava me preparando, estava de férias. Não, Tiagão, agora eu consegui alinhar minhas folgas toda terça e agora toda quinta-feira eu estou aqui de filme forte, pé no porão lá embaixo, são grandes oportunidades, grandes ofertas. É hoje, quinta-feira, geralmente esse vídeo vai ao ar às sextas-feiras, então hoje, dia mais do que especial, você é o irmão mais novo do Diego Faveta? Mais velho, mais alá, está a parecer mais novo, estou brincando com carequinha. Brincadeira, careca, você mora aqui, meu irmão, e por falar em irmandade, hoje é um dia que o meu coração, eu não quero nem pensar que senão já desce aquela lagrimeta, meu coração está cheio de amor e apertado de saudade, eu quero mandar um beijo, mais do que especial. Minha irmã, hoje completa 35 anos e está lá. Como que é o nome dela? A Giovanna. Ô, Giovanna, é a que está lá na América? Ela está lá, está na Itália. Na Itália. E está fazendo a papelada dela. Ela não faz jus, né? Pô, bom demais e queria demais ter falado com você, como são cinco horas de diferença, talvez você assista esse vídeo e não nos falemos neste dia mais do que especial, mas saiba que você permeia todo este coraçãozinho aqui, que não tem nada de peludo. Te amo, parabéns e vamos de oferta. Brother, aqui é fera, hein, Giovanna? Meus parabéns também, saúde, sucesso e alegria. Vamos embora. Deus abençoe. É isso aí, amém. Vamos que vamos. Vamos pra cima, Thiagão. Então, quem não está inscrito e quer comprar um carro, o que precisa fazer? Vai lá, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho e toda quinta-feira ou sexta-feira clássica vai estar lá. Ó, Jeep Daruji Guarulhos. Bom, final de semana passado a Jeep Brasil instituiu lá no dia 11 o dia, o flag PCD levantado na Rede Brasil. Mas a Daruji, diferente. A Daruji é muito diferente. Pensa fora da caixinha, né, Thiagão? Cara, que um dia, eu vou fazer logo há uma semana e esticou por toda a semana e vai manter as condições ao público PCD neste final de semana. É isso? É isso aí. Time que está ganhando, não se mexe, vamos manter. Mais gol. Vamos pra cima. Tem gol na caixa. Vamos, vamos, vamos. Segura, porque vai ter hoje, no vídeo de hoje, Renegade de entrada pra você PCD com isenção e bônus. Segura. Vai ter compás de entrada com isenção e bônus, certo? E vai ter comander pra você PCD sem isenção, só utilizando sua habilitação especial. Você viu que ele falou comander pra você PCD. É loucura, né? Mas aqui a gente tem comprova, já já vou te falar. E quero dar os parabéns ao Sandro, comprou o Corolla. Parabéns, Sandrão. Maravilhoso, excepcional. Estou muito feliz com a sua aquisição. E mais ainda, em falar a você que está procurando um semi novo. A gente vai agora apresentar 20 carros. Vai ser preço, carro, preço, carro, preço, carro. E eu guardei lá dentro. O Alberto separou duas configurações bem legais. Pra fazer um comparativo, né, Thiagão? R$ 84 mil de diferença. O mesmo motor, o mesmo câmbio. E aí? Vai te atender na mesma situação. Quer saber? Deixa guardadinho, né, Thiagão? Segura então, daqui a pouco é a última oferta lá no showroom interno. A gente vai mostrar pra vocês. Tá bom? Então não esquece. Depois, se você quiser, vai dando um scroll de oferta em oferta, de marca em marca e de carro a carro. Mas, pra que você não perca todas as quintas aqui no Guia 1, são mais de 4.200 vídeos. Eu preciso da sua inscrição. Se inscreve e ativa o sininho. Vou deixar no comentário destacado, Guia 1 Travel, Guia 1 Viagens. A gente segue com a proposta de falar do mundo que volta a orbitar. Então eu vou deixar o primeiro comentário em destaque. Se inscreve no nosso canal novo. Isso aí. Após se inscrever no Guia 1 do Ponço. E confira um pouco da terra do tio Sam. O que fazer em Nova York? Ó, que bacana. Três dias com pouco recurso e muita disposição nas pernas. É um mochileiro aventureiro? Ó, não posso falar que foi um mochileiro, porque eu tive a companhia do Alberto, do Augusto, da We Take You There, que me levou de Dodge para os lugares. Mas no último dia eu andei de metrô, sim. Então vai ter um rolê barato e muita coisa legal. Pessoal, então se liga, hein? Vamos lá. Fortalece aí o canal. Aí. Se inscreva, compartilhe, meu. Dá o like. Aproveita lá. Fortalece aí o nosso canal, porque é oportunidade. Vamos lá, Thiagão. Ah, vai ter sorteio lá, viu? É gratuito o sorteio. Sabe o que eu vou sortear lá? O quê? Uma Lexa. Certo. Aqui na Jeep você precisa comprar uma caranga para ganhar uma. Sim, sim, sim. Exato. Lá no Guia 1 Viagens. Não. Você vai sortear? Vou sortear. Só estar inscrito no canal. Isso aí. Seguindo a nossa página no Instagram. Tá vendo? E já era. É isso aí mesmo. Vamos embora? Vamos lá, Thiagão. Vamos começar aqui. Vamos começar com o Pratas da Casa. O Alberto separou duas oportunidades. Ele falou, Thiago, esse carro chegou hoje e eu vou te dizer, aproveita, porque esse vai rápido. Então, Alberto, fala um pouco sobre cada proposta aí. Thiagão, aqui é o seguinte, galera. Você que está procurando Renegade, você que quer chamar um Jeep de seu, quer colocar um carro na sua garagem, aqui estou com duas oportunidades. Lembrando, Renegade 1.8 Flex, versão Sport, os dois, versão Sport. Aqui um 2020, aqui um 2019, os carros são idênticos. Só vai mudar a tonalidade, só vai mudar a cor aqui. Thiagão, aqui a gente está falando de uma 2020, mesma configuração, os itens de série que ele vai ter. Rodas de liga leve, aí você tem seta no retrovisor. Você, internamente, vai ter uma mídia de 5 polegadas, Bluetooth, computador de bordo, piloto automático. Se liga aí nesse volante multifuncional. Um carro todo completo, todo preparado, todo equipado. Isso é fábrica, itens de série do carro. Aqui um pouquinho, esse vermelho, Thiagão, entrou ontem. Esse daí é novo, hein? Impecável, Thiago. Mais zero. Esse daqui está com os bancos de coros a mais, está com calha de chuva. Tem apenas 27 mil quilômetros, Thiagão. Vamos começar com o pé no porão mesmo. 27 mil quilômetros. Esse daqui, eu vou falar o seguinte desse daqui. A quilometragem dele está com 69 mil. 2019, 27 mil. 2020, 69 mil quilômetros. Posso te dizer? Oportunidade. É oportunidade. Isso aqui entrou, vendeu rapidinho. Quilometragem baixa, um ano de diferença. Sim. E agora vamos aos preços. Isso daqui a pessoa rodava pouco, Thiagão. Aqui eu vou fazer o seguinte. 89,990. 89,990. Renegade 1.8 Flex 2019 com 27 mil quilômetros. É novo. 89,990. IPVA total 2022 para você. Estou transferindo ele para você. Gente, eu estou indo para o último final de semana. Eu estou indo para o último sábado. Fechamento de venda, não vou perder venda. 89,990. Vem para cá. IPVA total paga. Aqui, transferência no seu nome. 93,900 aquele lá, Thiagão. Aí, ó. 93,900 2020. Agora a gente começa a gama dos Compass. Do primo maior dele aqui, do Renegade. E esse aqui, galera, eu também acho que é uma oportunidade. E nós vamos falar hoje de cinco Compass, certo? Certo, é isso aí. Então esse aqui é o primeiro deles. Fica aí com a gente porque tem muito mais. Esse é um Sport. Sim. Todos tem o mesmo powertrain, né, Alberto? Dois litros, 160 cavalos. Lá no Renegade, 139 cavalos, 1.8 e torque. 19 quilos de torque. Aqui são 20.2 quilos de torque, ok? Aqui você já tem integrado neste. Mesmo sendo Sport, ok? Câmera e o sensor e retroiluminado em LED. Disco nas quatro, isso é padrão para todos eles. E suspensão independente para as quatro rodas também. Aqui os bancos são em tecido e as laterais em couro, tá? Eu gosto desse anagrama, gosto dessa estética e gosto desta ergonomia. Piloto automático, cruise control, limitador de velocidade e comandos de voz. Aqui, galera, a multimídia tem set e o ar-condicionado é digital. Você tem USB e mais auxiliar. Vamos lá, Albertão. É isso aí. Então é o Compass Sport, 2018, 60 mil quilômetros. Top. Todos os nossos carros que eu estou anunciando hoje é abaixo da tabela FIP, tá? Todos os carros que eu estou anunciando hoje é abaixo da tabela FIP, Tiago. Estou te dando transferência. É fechamento. Gente, eu preciso vender em contato comigo. Eu não vou perder venda. Tenho semi novo na troca, vou supervalorizar. Quer passar até 20 mil reais no cartão em seis sem juros? Vou passar. Quer trocar com troco? Vou fazer. O que está faltando? O que está faltando? Vem para cá. Agora vamos falar de um destaque. Só vou falar do precinho dele aqui, que é o abaixo da tabela FIP. Você falou abaixo e não falou, eu já me empolguei. 103,990, Compass 18. Peraí, peraí, peraí. Repete. É isso aí. Compass 2018, 60 mil km, 103,990. Albert, mas é muito perto do Renegade. Muito próximo do Renegade para você montar num Compass e chamar ele de seu. Aí é com você. Compass, vem. Aí é com você. Agora sim, esse aqui eu mereço destaque porque é difícil achar essa configuração, galera. Esse aqui é aquele powertrain que eu amo de paixão, que ele é 1.2 litros com 130 cavalos. Cara, é bem diferente. Eu vou te falar. É bem diferente da configuração da Tracker 1.0 litros. Pode parecer pouco, mas é muito diferente. Bom, a começar pelo desempenho e pela performance que o 0.2 litros te entrega, tá? Aqui é um carro que vem com o mesmo sistema, um coeficiente energético muito bom. Turbo Flex, anda bem. Aqui ele já traz, olha isso, Dynamic LED. Então os LEDs com ajuste da Chevrolet, com canhão de projeção. O DRL fica na parte inferior aqui, ó. Bem legal em LED. Ele tem sensor dianteiro e sensor lateral. O parâmetro do sensor lateral, ele conversa com a câmera e ele integra uma lateralidade maior ao seu carro. Ele tem aqui, esse na verdade mudou. Tem os desenhos dele, fica interno. A partir de 2020, a Chevrolet colocou na estrutura. Até 2019, ela era um pontinho laranja aqui que trazia os carros vindo e vindo. Bem legal isso aqui. Mas, além disso, lá dentro tem uma outra integração bem legal. Qual é? Ela faz a leitura dos pontos para que você tenha um sistema. A Chevrolet chama esse aqui de Easy Entry, que é o nosso Keyless Entry Go. Aqui é Easy Entry. E lá no painel você tem um outro que chama o Easy Park. O que é isso? Nas versões Premiere 2, ele tem um sistema aqui, ó. Que você aperta esse pezinho, escolhe a vaga paralela ao perpendicular e o carro para para você. Bem legal. O ar-condicionado digital. Aqui o sensor desabilita. Aqui o controle de tração. Aqui o stop start. Aqui as travas de porta. Comandos e gerenciamento de multimídia. Multimídia essa com 8 polegadas. Bem legal, cara. E ela tem uma concepção wide com Apple CarPlay e Android Auto. Aqui você tem o home e toda, toda a conectividade do seu celular na tela. Inclusive navegador. Um bom acabamento. Piloto automático, cruise control e o cluster que é análogo e digital. O Alberto já vai falar para a gente a ficha técnica. E uma outra coisa que eu acho louco nesse carro é que essa configuração, ela traz, além do sensor, além dos pontos cegos, além do sistema de estacionamento autônomo, seis airbags e ainda teto solar panorâmico. Aqui os bancos são em couro azul e cinza. Bem louco. E o teto é panorâmico. Ele abre 50% da lâmina e vai até a traseira. Cara, é top. Essa aqui é muito, muito, muito difícil de achar. Thiago, esse carro aqui é uma Tracker 1.2 Premier. É acima da LTZ. Ela é a 1.2 Premier com teto solar. Esse carro é o topo da categoria, ela é da Chevrolet. Esses dias um cliente trouxe a informação até a mim. Eu não liguei na Chevrolet, eu não estou falando aleatório. O cliente me trouxe. Ô Alberto, você tem uma Premier aí? Tenho. 13 mil quilômetros de garantia até 2024. Peguei lá no manual, entrou comigo. Esse carro, a cliente comprou uma Compass Trailhawk Diesel. Deu ela como parte de pagamento. A dona Paula. E está lá, documento, a antiga proprietária Paula. Esse carro está na garantia até 2024. Viu, Thiagão? Esse carro. 2024, três anos de garantia. Ela é 21, 21. Ô Alberto, uma zero é 150 mil. Eu tenho que emplacar, documentar. Eu vou gastar mais 5, 6 mil e não quero. Tem que esperar. Quanto que é essa daí? 2013. Vendi, 10 mil na casa, tudo certinho. Infelizmente, a ficha dele não aprovou. Por isso que ela está aqui. Foi agora. 21, 21. E acabou não aprovando a ficha do cliente. Está aqui na mão. Esse carro, eu estou vendendo ele, estou comercializando ele. Quero lhe ajudar, quero entregar o carro na mão. A pronta entrega por 133,990. E PVA total pago e transferido no seu nome. 150 mil, uma zero. Mais 6, 7 pau. 157. Mais colocar película antivandalina, 160 mil. Mas peraí. Eu estou falando de 27, 26 mil. Eu não vou na loja e sair com o carro zero. Eu tenho que esperar pelo menos 60 dias. Exatamente, não tem. Aqui está pronta a entrega no chão. Na mão. Tudo pago. Sim. E PVA, transferência e tudo. Tudo pago. Só vem. Exatamente, só vem. O que está faltando? É oportunidade, gente. É final de mês. Eu preciso vender. Entra em contato comigo. Não vou perder venda. Albertão, agora é o seguinte. Desafio japonês. Dois carros, duas configurações. Sim. E um setup. É o double. É o double. Vamos nele aqui. Double kicks. Double kicks. Isso aí. Vou chamar atenção para... Tem duas aqui, Tiagão, mas sabe aquela que você fala assim, mas e aquela versão? Você vai entrar em contato comigo no DDD 1194793 7505 por telefone e aprova sua ficha. Gostou? Então, vamos só contextualizar. Pessoal, os motores são iguais, o câmbio é igual. Aqui é automática. S automática. S automática. E a topo SL automática. S, S. 1.6, 116 cavalos, bloco em alumínio, câmbio CVT, o X-Tronic. Aqui o que vai mudar? Uma polegada no tamanho da roda, aqui uma polegada menor, aqui uma polegada maior. Aqui já tem o facelift novo, cara, nove canhão de projeção, roda maior. E aqui já tem o sistema 360 graus de câmeras. Aqui você não tem o sistema. Aqui você tem os bancos em couro, aqui você tem os bancos em tecido. Aqui você tem uma configuração de uso do carro melhor. Ah, mas será que eu vou usar tudo isso? Sabe qual é a melhor forma? Quando você ligar pro Alberto, ele vai falar assim, pô, calcular agora pra você a diferença. Porque a gente tá falando só do número. Isso. Mas quando você vier a loja, você fala assim, quero andar nos dois, ande nos dois. O motor não muda, o câmbio não muda. Mas a usabilidade de itens como câmera 360 graus, o banco em couro, o ar digital, todos esses features, quando você usa, você fala, entendi a diferença. Deixou de ser o quanto custa e sim o quanto vale. Fala aí, Albertão. Manda agora pra você. Então você vê o quanto custa e o quanto vale. O que que é bom pra você? É essa que a gente quer colocar pra você na sua cabeça. Então eu tenho duas opções, duas oportunidades. Tiagão, aqui é uma 2020 com 41 mil quilômetros, é uma SL, esse carro está para 105,990. Agora, essa daqui é um custo-benefício maravilhoso, uma oportunidade. É uma Kicks 1.8 também, flex automática S, 1.6. S 2018, sabe o quanto, Tiagão? Quanto, Albertão? 88 e 900 com 37 mil quilômetros. Aí. 37 mil quilômetros em 2018. Gente, é oportunidade, viu, cara? O Compass que a gente anunciou em 2018 era 106, né? É isso aí. Não, o Compass? 103, 900. Qual é o preço do Marlene Gate? Então, cara, eu estou aqui pensando, sempre pensando, né? Sim. E aí? O que que é melhor? Qual é o caminho que eu vou seguir? É tão maluco essa resenha, esse bate-papo, que às vezes a gente olha só o valor. Exato. O FIPE, ou o valor venal do bem, né? Esquece dessa pegada, do uso. Sabe qual é a melhor forma de tirar todas essas dúvidas? Vem pra cá. Vem pra Jeep Guarulhos. Liga pro Alberto e fala, ó, tô indo aí. Sabe aquele vídeo, aquela resenha? Tá na mão aí do carro? O carro tá aí? É, até tem essa, né, velho? Isso, porque você vai rapidinho. Às vezes vai embora rápido. E fica aí, viu, o PCD, porque daqui a pouco eu volto pra falar desses caras aqui, ó. Eu gosto dessas resenhas onde a gente pode explicar, contextualizar um pouco a usabilidade, porque cada família usa o carro de um jeito. Às vezes eu tenho lá só meu filho, minha mulher e um monte de tranqueira que a gente carrega no carro e um carro mais compacto vai me atender. Mas e meu cunhado, que tem logo três? E que às vezes tem que, pô, pra carregar todo mundo, né, que vai sempre levar uma vovó junto, alguma, alguém, pra estar com as crianças, tem que sair em dois carros. Aí ele vai precisar ou de motor, mais forte, né, Tiagão? Ou de Commander 7 Lugares, né? Pois é. Vai atender ele. Vamos falar agora do que, Tiagão? De custo, benefício. Isso cabe a você ver o que que é custo, benefício. Porque a gente vai falar de dois produtos, dois carros com a mesma motorização, que é diesel, o motor é igualzinho, só que são anos diferentes e modelos diferentes também. Tem que ver o que que encaixa e fica melhor pra você. Eu vou tentar enquadrar aqui, galera, lado a lado. Tentei deixar da melhor maneira possível aí, Tiagão. Ótimo, mas, ô, você é louco, você é louco, Albertão? Ó, aqui é o seguinte, vamos ficar aqui no meio, Albertão, só pra gente contextualizar. Cara, isso aqui é uma oportunidade rara. Vamos ficar branca. Por quê? Se eu hoje trouxer o meu pedido e falar assim, Albertão, nós vamos falar já do preço dela a zero no varejo, tô com a grana aqui, quero comprar. Quanto tempo leva? Este carro aqui, hoje, está para 31 de março de 2023. Ah, peraí. Nós estamos em junho. 31 de março de 2023, pra entregar em abril de 2023. É a previsão que a fábrica nos passa. Tudo bem, não, tudo. Só pra contextualizar, família. Nós estamos em 22, 23 de junho. Nós estamos falando em março. Ah, mas eu não quero esperar, eu quero carro agora. E eu não quero carro flex. Falei do meu cunhado, que tem demanda, que carrega coisa, que arrasta um monte, ele arrasta um monte de tranqueira. Bicicleta, quando carrega, é logo três, filho. Não tem conversa. Só que sobe parede esse motor aqui. Então, nós vamos te apresentar o mesmo motor, o mesmo câmbio, a mesma capacidade de carga, a mesma capacidade de reboque, o mesmo torque. Dois litros, multi-air, 170 cavalos, turbo intercooler com câmbio de nove marchas. E o torque, e o torque, 35.7. Mano, sabe que esse carro sai em segunda? Sai, acredito, é tipo ônibus. A gente participou daquele evento maravilhoso, parabéns. Lá na Berrini, lá na Rio de Janeiro. Parabéns. E aqui, aquela caixa de ovos. Chamava Big Jack, não era? Era. Big Jack ou Big Joe. Tem vídeo no canal aí, eu vou pôr no card pra você. Aquilo pra mim, sabe com quem eu fiz o teste? Com quem? Você não vai acreditar, mano. Quem foi o piloto do carro que eu tava? Pessoal da Jeep? O Jeep, vocês me perdoem, muito melhor. O cara que usa o carro todo dia no modo... AWD? Hardcore, no modo giro cortando. Sabe quem foi? Quem? Meu piloto? Quem? E a família dele junto. E corre interlagos lá com você, não? Se antes fosse. Dez vezes mais hardcore. Capitão telhada. Ah, boa. Capitão telhada. Isso. Ele é político também, não é isso? Pois é. O telhado da rota tava lá. Ele, a esposa, o Arthur. Eu não lembro agora o nome. Os caras saíram atirar dentes ali do barro branco com aqueles carros assim. Imagina se ele fosse com um jipão desse aqui lá. Saíram na trilha e atrás... Deu um medinho, Tiagão? Gelou aí? Não, pior que não. Só porque a filha dele tava lá no terceiro banco. A filhinha dele no terceiro. A esposa com o pequeno no colo. Eu do lado. O piloto jipe ao lado. E ele tocando. Que dia legal, cara. Você mora aqui porque... Foi tão louco pra falar. Ele falou... Tem coisa que é inesquecível, né? Sabe qual foi o carro que eu aprendi a dirigir? Sei lá. Pensei que ele ia falar. Um Opalão. Não. Um Willis. Ai, é um Willis. Louco. Esse é o guerreiro. E aí ele falou disso. E ele falou, eu tenho um Compass. Como a família tá crescendo agora. Foi pro comando. Acho que o filho dele tá com um ano e meio e tal. Ele comprou lá na época, na primeira. Foi com o Palermo na Lapa. Agora tá comprando com o Palermo nas Pediças. No meu irmão lá na Sumareca. É, isso aí. Lá no Careca lá. Salve, Careca. E ele falou, cara, como é... Eu já tive essa sensação. Nunca usei o carro nesses modos, né? Até porque uso nesses eventos. Então, eu já tive a sensação de que a dirigibilidade do Commander carregado é até mais leve que a do compasso, cara. Você fala, pô, parece que eu tô num carro compacto. Então, ó, pra você que não precisa de espaço, mas quer a pujança do diesel, duas oportunidades. Uma zero em placada, com quantos mil? Esse daqui tá com 7.500 quilômetros. Quantos? 7.500 quilômetros. É um carro 21, modelo 22. Versão limita. É um novo Compass Limit Turbo Diesel. Tá. E do lado, um longitude. Agora, eu vou ir buscar nosso equipamento, vou dar um giro no carro. Sim. E o Alberto já vai falar das condições dos dois preços pra você. Lembra que essas oportunidades, elas não duram muito tempo. Então, às vezes a galera vê a gente e vai falar assim, ah, vai ver o vídeo no futuro? Putz, eu queria o carro, porque eu tô com a grana, já vendi o meu, ou enfim, tenho o meu diesel pra qualificar. Só que já vendeu o carro. Já vendeu. Então, não demora. A gente coloca o pedido pra você também, sem problema nenhum. Mas é ele que é o carro agora, velho. Ah, não. Então, liga agora. Então, liga agora. Não tem problema. Não perca. Tá bom? Isso aqui dá briga. Ó, vamos lá. Depois, Tiago, eu vou fazer essa diferença e vou te mostrar que tem um ali atrás e quanto que o cliente pagou. Vai retirar amanhã? Então, vamos mostrar. Quando ele comprou e quanto que ele pagou e vai retirar agora? Aquele ali, ó. Irmão Gêmeos, ó. Focou em um, focou em outro. Aí, velho. Olha lá. Tem placa, tem documento. Se não, a galera vai falar, pô, é o mesmo carro. Tá esperando sair placa e documento. Por acaso, eu olhei pra trás e falei, pô, um Jeep Brow ali. Essa cor marrom, marrom no dito popular, pra Jeep, pra Stellantis, é Jeep Brow. Jeep Brow. Certo? É igualzinho, tá, Tiagão? Não muda, não tem. É igualzinho. Irmão Gêmeos. É a mesma coisa. Hoje, um carro desse aqui, Tiagão, ele vai estar custando 150 mil, 148, 990, 150 mil. O cliente colocou esse carro aqui, ó, lá em janeiro. Janeiro, depois do, antes do dia 25, antes do feriado de São Paulo, ele colocou pedido. A gente tá no mês 6. Era isso aí. Ah, mas não tá fabricando, tá demorando as peças? Não é isso, gente. É isso também que o mundo tá vivendo. É porque vende muito. Sabe o que é, Albertão? São 11 mil carros vendidos por mês, irmão. Você entendeu? É isso aí. Vem pra cá. Agora você quer o Namon a pronta entrega? Vambora. Se liga aí nos detalhes que o Tiago vai lhe passar aí. Ah, GGG, placa final 7. Tá aí, ó. Aqui retroiluminado em LED, TD 350, 35, perdão, é 35.7 kgfm de torque. O 350 refere-se ao Newton força metro. Câmera de ré, Jeep Brown, lindo, teto sempre no preto carbon, com uma pintura maravilhosa. Cara, as rodas nessa configuração aqui é sempre chassi biton, serão de 19 polegadas. Os Scorpion com 45 milímetros de altura e olha isso aqui, que tarugo, suspensão independente nos dois eixos. Vambora pra interna mostrar um pouco dessa configuração maravilhosa. Difusor de ar duplo, tomadinha USB, mais auxiliar. Olha este painel, Albertones, por obsequio, ative a fera. Vamos lá, Tiagão. Ele traz dois clusters, um de 10.000 km, ou um de 10 polegadas, 7.000 km, perdão, e outro ali, 10.1 polegadas. 10.1 e 10.2. Full digital. O que você tá mexendo aí, Albertão? Me explica aí. Aqui, ó, banco elétrico. Estou dirigindo, olhando pra frente ou parado ainda, vou colocar o cinto de segurança, perfeito? Tiagão, vou ajustar. Eu tenho 1,90 m, cara. Então eu vou pôr pra frente, pra trás. Nossa, agora eu me senti, né? Garoto do Biotônico Fontoura. Minha mãe me deu muito Biotônico Fontoura. Meu Deus do céu. Tira um gosto de álcool do caramba. Como é que ela tá tudo bem? Dona Marta, que mora no céu. Aí sim, Dona Marta, caprichou, viu? E aqui, ó, em gosto, ó, ó, aqui, ó, pra trás, pra frente, infla-lombário. Estou há duas, três horas aqui, ó, ano novo, tô lá na praia, tô indo embora. Não tem problema, você tá no... Infla-lombário. Olha que gostoso, ó, bacana. Sabe o que é o conforto? Conforto. É mesmo, é bom. É relaxante. Dá licença aí, deixa eu voltar. Deixa eu fazer massagem da dona Rita, viu, meu? A lombar tá doendo, viu? Albertão, aperta aí o botão, por gentileza. Não, não, não. Infla-lombar. Não sei se vai dar pra ver ou não, mas tá inflando lá. Ele infla. Agora eu vou voltar ele, tá murchando. Você pega bem na lombar, Tiago, isso daí você dirige 3, 4 horas, cara. Sabe que você leva aquela viagem? É uma maravilha. Isso daí é muito bom. Ó, modo 4x4, alto, snow, sand, mud, top demais. Tela com Apple CarPlay, Android alto, tudo pronto pra você, cara. Agora eu vou mostrar a frente, full LED. E o sistema Blizz continua também, sistema Blizz de ponto cego, padrão, do limite, né? Top. E essa lanterna, Tiago? E o desenho, e o farol, e o neblina em LED? Pisca lá o alto, Albertão. Aí, ó, top demais. Bom, agora para aí. Para, deixa ligado. Sim. Vocês estão ouvindo esse barulhinho? Gargarejinho. Ctrl C, Ctrl V. Isso aí. É tudo igual aqui. Mas tem uma grande diferença. Chassi é biton. Tudo, tudo que eu falei. Tudo, exatamente tudo. Até a configuração, a tela lá tem 10, aqui tem 8.4, tá, galera? Até a configuração de tela. O tempo vai passando, a gente sempre tem que buscar melhorar, né, Tiago? É. Ó, é igual. E o cluster lá é de 7 polegadas, também TFT. E o modo do 4x4 também é igual. E o mais louco agora vai ser a controvérsia de um papo aqui, em uma resenha de você falar assim, mas peraí, velho. Você está querendo me dizer, então, que esse carro aqui pode me atender? Sim. Lógico. E às vezes até mais do que esse aqui? É. Às vezes até mais do que esse aqui. Não, mas esse aqui é mais caro, mano. Você não quer vender o mais caro? Não. Eu quero vender. Ou o Alberto, né? Eu não vendo nada. O Alberto, o Grupo Daruji. Eu sou seu facilitador. O que você precisa. Eu quero entender o que você precisa. Eu quero entender o que você precisa, o que você procura. Então, a gente cutucou, né, Tiago? O Tiago teve essa boa ideia aí, essa luz aí, de falar, Alberto, vamos comparar. Você tem dois produtos iguais, com os motores iguais, visual diferente, cada um na sua época. Só que, poxa, Alberto, o Tiago, esse carro me atende, porque eu ponho lá a pepe no meu sítio. Eu, pra mim, a estética não tem tanto problema. Eu quero o bolso. Não, eu quero um carro zero, a pronta entrega. Ô, Tiago, tem os dois pra te atender. Até porque, desculpa, mas a estética ali é linda. Lógico que é show de bola, linda. Manja a bolsa. Você manja o floating da bolsa, que sobe e desce. Vai, sobe e desce, aquela loucura. Eu seria ousado em te dizer que agora seria o melhor momento pra quem quer um Compass Diesel entrar. Até pra quem quer um Flex. Porque as chegadas dos novos estão trazendo também esse movimento de quem quer ter a última geração e de quem não tinha nenhuma. Quem, por exemplo, tinha um carro Flex, como meu cunhado, que sofre, que apanha, que vai lá pra Formiga. Vai pra Minas. Vai direto. E morre, hein? Mano, direto. Marcha e coisa. E coisa. Já atende, né? Pra chegar lá na terra da titia Cris. Flex tem que ir. E, ó, então, se você tem essa demanda, faça duas compras. Uma trazendo toda a pujança do turbodiesel em 2018 a partir de... A partir de novo. Exatamente. Aquele carro, porque é semi-novo, a gente costumava vender tanto zero que vai no a partir dele. Fala aí. Esse carro tá com 87 mil quilômetros. Esse carro eu vou lhe vender 143,890. Guardou o número? 143,890. 143,890. Perto do Flex. E PVA e transferido pro seu nome. Agora vamos aqui ao Jeep Brown. Se fosse um zero... Zero. 150 mil. Pra emplacar, documentar, mais 7,8. 158. Isso. Mais emplacar, mais filme. 160, Paulo. Essa é a conta. 160. 260. Estamos falando de dois, né? 260. E aí? Esse daqui eu vou lhe vender a 228. Deixa eu até confirmar aqui, Tiagão. Que o Toninho tá... Vai aqui, vai ali. Aqui, ó. 228,900. PVA total pago. Transferido pro seu nome. Um carro zero emplacado. E vou te contar mais. Sabe o que aconteceu aqui? O cliente veio aqui, seu Durval. Fala assim, eu quero um Commander 7 lugares. É, não é conversa. É verdade mesmo. Por isso que eu tô aqui. Eu quero um Commander. Pegou um Commander Zero no varejo. Tinha no showroom. A pronta entrega. Troca de chaves. Em uma semana entreguei o carro pra ele. O carro pegou, entrou na troca. Compramos. Ele deu um upgrade. Sabe que carro ele pegou? Um Commander Overland Diesel. Uau. Tiagão. Que carro, cara? Saiu com a mesma configuração de motor? Sim, um pouquinho mais torcudo lá o Commander. Sim. Só que ele precisava de dois espaços. Sabe pra quê? Pra quê? Não era pro filho, não. Pro neto. Que neto, você pai, você hoje avô. Eu tenho uma filha de 22, mas eu não sou bom não. Tenho 42, só vou fazer 4.2. Mas Tiagão, o neto, você tem mais paciência com ele. Você tem mais tempo pra curtir. Quando eu tiver daqui uns 20 anos, eu vou ter isso daí. Garoto. Isso vai ser bom. Estou de olho em você. E seu filho também. Porque ele está lá alisando o pequeno. Vai. Daqui a pouco vai que vale. Vai. Bom, mas vamos falar então de preço. Lá, nós falamos em cento e... Cento e quarenta e três, novecentos e novecentos e novecentos. E aqui, 223, novecentos e novecentos. 228, novecentos e novecentos e novecentos. Eu fiz uma conta, estava até no outro rascunho lá, era 84 mil. 84, Paulo, exatamente. Cara, 84 mil reais. E eu me pergunto aqui assim. Pô, maravilha. O efeito vai ser o mesmo. Se eu pudesse a configuração nova, vou no novo. Mas peraí, se eu preciso do diesel e só tenho capital 150k na mão, um exemplo. Isso aí. Pra ir num flex. Será que não vale muito mais? Ah, não, você vai com diesel. Vai pro... Putz, mas Alberto, é um zero. Eu concordo, entendo e também o zero, você vai pegar um semi novo, 150 mil. Então. Você vai pegar um semi novo. Flex. Aqui eu tô te oferecendo um a diesel, 2018, cento e quarenta e três, novecentos e noventa. Na mão, PVA, documento. Gente, vai fazer o mesmo trecho que esse daqui faz? Lá vai fazer. Mas eu já tenho um daquele. Ok, é a mesma coisa. Aquele lá pegou um 2022 diesel. Quem tem diesel não abre mão de diesel. Quem tem um flex e tá procurando um carro até 140, 150 mil, monta naquele diesel fácil, né, Tiago? Então fica essa dica aí. Fica. Vou, de novo, aqui a gente vai encerrar a parte de semi novo. Sem novo. Vamos pro zero falar de PCD. Isso aí. Então, até pra não esticar muito, acho que eu vou abrir um segundo vídeo pra galera poder entender o que é. Só queria que você falasse os preços de, né, vamos lá, a partir de o Renegade Sport. Isso, vamos lá. Posso falar aqui, Tiagão? Ah, manda ver se a casa é sua. Renegade 2020, a primeira versão de entrada que tá lá, que a gente acabou de fazer o vídeo. 93,990, 2020. Que é um 2019, 89,990 com 27 mil quilômetros. Ao lado, uma Compass Sport por 103,990. Olha, uma Compass, hein, pra você pôr na sua garagem. Agora vamos falar daquela Tracker. Aquela Tracker a gente tá vendendo por 133,990, uma 2021. Dupla agora Kicks, Kicks 2020, essa com 41 mil quilômetros, por apenas 104,990. Vou falar da outra Kicks 2018, com 37 mil km por 88,800. Tiagão, tudo de cabeça, tá lá, tá aí no nosso vídeo gravado. Olha lá porque é oportunidade. Para você que quer um Renegade zero, vem comigo aqui. Isso aí, vamos lá. Rapidão, só pra... Eu falo que aqui, nossos episódios são como a Netflix. Só que a Netflix do mercado é de quem quer comprar, que o canal é pra você que fala, eu quero comprar. Então, se deleite, porque não paramos. Então, já que não paramos, agora configuração de acesso do Compass Sport. A Darugia tá com uma super campanha destinada a você que quer o Compass Sport. Então, o Compass Sport, ele tem um PPS lá no varejo. Tem o preço de varejo, Alberto? Tenho sim, aqui ó. Tá na mão, peguei a colinha aqui justamente pra não ter erro. Vamos lá, PPS pra varejo, 175, 130. Só deixa eu fazer um parêntese lá. Eu fiquei com o preço do diesel na minha cabeça pra gente mostrar pro Brasil que aqui não tem curva, vírgula, cara. Preto no branco. Preto no branco. Que é isso que faz a Darugia ser o que é. Aqui você tá comprando um carro que tem um nome, uma marca com mais de um milhão de Love Marks que é a Jeep e você tem uma assinatura depois desse nome, que é o que garante a você o melhor negócio do Brasil. Sem medo de errar. Darugia. Esse é o nome e este é o dealership do seu próximo carro. Sim. Então ó, o Compass Limited TD350, zero na caixa, quero comprar agora, 248.079. Se eu colocar mais documento, mais IPVA, nós vamos falar em 4 por exemplo. Pode colocar mais 10 pau aí em IPVA e placar, documentar. 258. 258. Nós anunciamos esse carro há quanto? Aquele lá a gente tá vendendo ele 228,990. Só que eu não tenho que esperar até... Placado, documentado, transferido. Eu não tenho que esperar até março de 2023, é isso? Exatamente. E outra. Claro. Então... Além de tudo isso que você vai ganhar IPVA, transferido pro seu nome, o café tá pago. Eu quero você aqui comigo. E ó, posso falar, o café aqui é top, hein? Bom, beleza, falamos agora, vira a chave, esquece o seminovo, vira a chave, zero km. Eu vou ser breve e a gente vai ter um segundo bloco só com eles. Se você quiser, depois também assista o próximo vídeo, tá bom? Queira e assista sim. Hã? Queira e assista sim. É, e deixa o like lá. É isso aí. Albertão, o Compass, ele vem na geração com, ainda mantendo os motores Turbo Flex e Turbo Diesel. E a gente vai trazer aqui uma oportunidade pro consumidor que quer um Turbo Flex. Boa. Turbo Flex, ele vem com a mesma pegada, todos, tá? O TD 270 com 27 quilos de torque, certo? Certo, isso aí. O Turbo Diesel vem com o TD 350 com 35 quilos de torque. O Renegade é a mesma pegada, a diferença... Mesma coisa, só que não tem mais diesel. Isso, e agora tem o 4x4 no Flex. Exatamente. O Compass Sport, ele parte no varejo de R$175.130. Esse é o preço público sugerido no site da Jeep. Isso aí, carro que tá no meu chão, no meu estoque, é pronto, entrega, vai lá e te atende. R$175.130. É isso aí. Quero comprar com a minha isenção, com o IPI, não é habilitação especial. Com o IPI, como é que eu faço? Com o IPI, então a gente vai falar dessa... Eu fiz uma cola com um monte de cola para não ter erro e falar a verdade. É melhor ser transparente, pegar no papel, não ter na cabeça e falar a verdade para não ligar o vendedor depois ficar tremendo no telefone. Compass Sport, R$175.130, esse é o preço base dele. Aí, com a isenção de IPI, tá com o IPI na mão? Ah, tá enrolado? Não tá não, entra em contato comigo. Nós temos parceiro aqui que desenrola. Cinco dias tá com o seu IPI na mão. Então, se for dar entrada, eu passo para ele, vai te informar a data, o valor e o tempo que vai demorar para sair o seu IPI. Tá assim, rápido, tá? O negócio tá fortalecido, tá andando. Esse carro só com o IPI, ele vai sair? Um, cinco, oito, quatro, quatro, meia. Um, cinco, oito, quatro, quatro, meia. Só que aqui na Daruja e Guarulhos, nós, em parceria com a fábrica, nós temos um bônus. Nós temos um bônus de 6% a mais. Este carro, ele vai ficar de R$175.130. R$175.130 por R$148.939. Pegou a visão aí, Tiagão? Boa. IPI e mais bônus. Certo. Alberto, legal. Eu quero esse carro aí. Você vai entrar em contato comigo, a gente vai colocar aí outra. Dia 25 agora, Jeep Day. Sabadão. Sabe sabadão agora? A gente vai estar com promoção pegando forte, Tiagão. Depois de amanhã, vamos bater forte, não vai perder vendo. Fala aí. Eu quero esse carro aqui. Você comprando esse carro PCD, tem o IPI na mão? Fala comigo. Tem a CNH? IPI, CNH? Fala comigo, a gente vai subir. Você escolhe a cor, a gente soma certinho. Eu vou te dar R$4.000 de bônus. Pera aí. Além do bônus da fábrica, mais R$4.000. Esse R$4.000 aqui é nosso. Bônus da Rú de Guarulhos. R$4.000. Sim, tá. O gerente colocou. O Titones tá doidão. R$4.000. Como que eu posso usar isso? Como eu posso usar isso, Tiagão? Porque ele tava lá na sala, lá no bate-papo, só vocês. Eu fui. Então falou, Alberto, pera aí que é só diretoria aqui. É, não. Ele falou o seguinte. Falou aqui, sabe o que eu gosto de Titones? Aquilo é papo reto. Sim. Falou aqui, o cliente que escolhe. Você manda. Você não... A escolha é sua. Ah, eu quero abater do valor do carro. Tira quatro pau do carro. Não, pô. Eu vou ter que fazer isso, filme. Eu quero colocar o streaming de vídeo, desbloquear minha multimídia. Eu quero colocar aquela bandeja traseira, aquela cesta de supermercado da Mopar pra ir ao mercado. Então você pode usar do jeito que você quiser. Ou R$4.000 pra acessórios, ou posso abater esse valor do carro? Claro. Posso abater esse valor do carro. Até o documento. R$4.000. Alberto, eu não quero acessórios. Abate. Eu quero... Gente, se você escolhe, não vai perder essa oportunidade. Então pra você que tem por direito a isenção do IPI CNH, vou te dar esse desconto. Esse carro aqui, esse cara, Compass Flex, ele vai a partir... Preto. A partir de R$148,939, R$4.000 de bônus. Põe na fila, a gente aguarda. Beleza. Entre em contato e consulte as condições. Mas você sabe que o brasileiro já tá vendo a gente aqui e já tá falando assim, ah, mas lá no fundo tem o Limiter. A gente falou do preço dele também. Fala o preço desse carro com isenção simples. Dá pra falar? De R$200,950. Ih, mas passou do teto. Vem comigo que aqui não perde negócio. Sabe por quê? Por quê? Esse carro eu vou fazer assim, ó. IPI 181, R$490 mais bônus. R$167,271. R$167,271. É o limite. Isso é o que você é o S. vai sair por R$169,890. R$169,890 é o S. Esse carinha aqui tá aqui no meu lado. Agora é o seguinte. IPI e CNH. Ou somente CNH, gente. Vamos de Renegre. Fica melhor pra você. Ah, mas faltou longitude. Aqui não falta nada. Solta aí, Alberto. Jeep Compass Longitude para o PCD. Compass Longitude para o PCD. Ele vai ficar 151361. IPI e bônus. IPI e bônus 151361. Certo, Tiagão? Só pra não ter erro nem dúvida, eu tava lendo o nosso limite. Voltando lá no S, ó. Volta a fita aí. O Compass S é só com a CNH. Tá bom? Certo, Tiago? Errata. Compass S. Somente com a CNH. Quanto que esse carro vai custar? Esse carro vai lhe custar. Eu vou fazer um pressão aqui pra você. Vamos lá. 203,970. Vamos colocar o pedido e a gente vai perder negócio não. Vamos aqui do lado, Alberto. Fica ali no meio, por favor. Opa, vamos lá. Porque eu vou deixar o S. Esse é um carro que o grupo Darude tem uma condição bem singular. E o de entrada, que é o Sport. Isso. Cara, a Jeep caprichou tanto. Deixa eu só dar uma conferidinha aqui. É o primeiro aí, ó. Nos preços, porque... É isso mesmo. Você tá assim, mas é isso aí mesmo. De verdade. É, é isso mesmo. Mas tá mantendo o preço. Tá segurando o preço do evento. Sim, tá mantendo as condições que foi feita no evento. Ah. Dando tudo que a gente fez no evento, no PCDD, tem um adesivo grande aqui, a gente está mantendo a promoção do evento. Cara, esse carro então é R$109,732. E já vamos logo rasgado com tudo que dá. IPI e CNH. E você tem mais 3 de bônus. 3.500 de bônus. 3,5. Quer tirar do carro? Tira. Quer instalar lá com a dona Leilani, da All Parts, toda a parte de acessório? Você tem 3.500 pra gastar de acessório, quer abater do carro? Quer falar com o... É o Marcião? O... Brunão. 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 Do Bop. Do Bop. Você vem aqui e faz a vitrificação, porque é importante cuidar do visual do carro. Depois que saiu e que começou a arriscar, não tem o que fazer, tá? A estética está aí. Tem uma playlist maravilhosa, assiste também. Tem muita coisa falando da importância de cuidar do seu carro, tá? Ah, tudo isso aí tem a ver com vender o carro? Não. Mas tem a ver com atender você. E é muito legal ter um grupo que pensa em você e deixa a escolha pra ser sua e não dele, tá? Você tem 4 opções. Você tem 3.500 pra gastar nesse carro. Documento. Não quero. Quero abater do carro. Abate do carro. Não quero. Quero acessório. Vai gastar em acessório. Não quero. Vou na estética. Vai gastar no Bop. Você tem 3.500 que é seu. Tá no seu bolso. Gasta como você quiser. Caraca. Alberto, agora eu saio lá de entrada e vou lá pro topo da montanha. É isso aí. Um carro que tem tudo de série. Ah, uma grande inovação que a Stellantis colocou. Já fiz vários vídeos falando, mas se esse for o seu primeiro também, seja bem-vindo. Assista aos demais. Eu fiz vídeo de entrega técnica, eu fiz vídeo explicando sobre o motor. Falando tudo sobre o carro, né? É. Mas às vezes você tá aqui só vendo a oferta e não viu lá. Eu falo, pô, é tudo... O carro... O conteúdo inteiro do carro, né, Tiago? É diferente. É. Totalmente. Mas a parte sensorial do carro, ela é igual. Seis airbags são sérias a partir daqui, né? Um sistema que traz esse motor 1.3 muito potente de 9. Eu diria que carros nessa categoria não estão na casa de 9 segundos. E aqui é um 0 a 100 em 9 segundos, cara. Poderia-se falar o seguinte, né, Tiago? Tecnologia, segurança e economia, cara, aí tá em todos. De entrada ao topo da categoria. Se você falar em 109 com 3,5 de bônus, cara, são 106 mil. Exatamente. O que você vai pagar é um Chevroletzinho... Eu não tô, pelo amor de Deus, eu tenho um Chevrolet na minha garagem. Amo o meu monzão. O monzão só quer cruze. Eu amo, eu amo de paixão, cara. E eu falo, eu não tenho vergonha em dizer, as opções que a gente faz, a minha não era do Cruze. Sabe qual era a minha opção? Era um Civic Touring. E por que eu não fui no Touring? Porque custava 30 mil a mais. É a mesma conta dos 84... Dos diesel que a gente falou lá. E te atender da mesma maneira, do mesmo jeito. E o carro anda, hein? Posso falar? Acho que eu dou uma cancerinha nos japonês por aí, né? Acho. Eu não, a minha mulher que tem o pé pesado, eu sou mansinho. E o porta-malas, cabe bastante coisa do menino lá? Se pegar o Juliano, dá pra pôr uns 5 Juliano lá dentro. Sim, sim. E não precisa nem amarrar. Juju é magricelão, entra lá, vai que vai. Então, galera, eu queria falar o seguinte, contextualizar, que o que vem aqui não existe hoje em carros de entrada. Verdade. Em SUV de entrada, não tem. Pode colocar o que você quiser, não tem. Nem Chevrolet, Tracker, Creta não entrega, não tem. E são carros bons, com excelente qualidade e custo-benefício. Já estamos falando do seu dinheiro. Só que preço, seu dinheiro, money, bufunfa no seu bolso, aqui você na Jeep, você tem o diferencial aqui na Daruja e Guarulhos. Bom, pra fechar então, eu queria trazer aqui o... Eu tô até abismado. É, não, o preço, a gente bateu forte aí mesmo, no Renegade S. É isso. Tanto pra PCD, CNPJ, Alberto, eu quero a pronta entrega no varejo, no S. Gente, eu tenho oferta, eu tenho opção, ele parte. Quanto que é esse carro aqui, Tiagão? 142... Pra PCD, IPI e CMS. 142, 264. Não, ICMS não tem. É, IPI e bônus. Eu tô confundindo o banco e o ICMS. IPI mais bônus, o final, 142, 264, pra pôr o pedido. O pessoal às vezes fica me perguntando assim, ah, pô, vocês ficam mostrando o carro no showroom, esse não tem, mas o carro com teto, eu quero o carro com teto. Cara, o teto, eu gosto de trazer a verdade. Não adianta eu ficar te prometendo o carro com teto, por quê? A entrega no processo fabril do teto agrega mais tempo. Então, fabrica-se muito mais carro sem o teto, que custa 142, e custa 152, 567 com o teto. E o prazo aumenta muito mais. Sim, exatamente. separa toda uma linha de montagem, é fábrica, falta de semicondutores, enfim, por isso. Mas o que é esse daí, então? IPI bônus, 142? 142, 264. Perfeito, isso é pra PCD. Alberto, eu quero ir na mão, pronto, entrega ali, toma lá da casa, você tem? Tenho. Quanto custa esse carro? 177 o valor dele? 174? 174, 716. Eu vou fazer pra você 159, 990. Pessoal, física. Varejo, tá? Varejo, pode ser jurídica, física, 159, 990. Pra agora? Pra agora, na mão. Pronto, entrega. Você gostou? Uma semana. Entrega jato, entrega jato, entrega jato. É isso aí, míssel. Você quer o míssel? Aqui tem. E não é um só não, tá? Todo o Alberto e todo o time da Arugia tá à sua disposição. Os telefones celulares estão na descrição deste vídeo. E o Alberto também fica à sua disposição pelo WhatsApp. O telefone da loja é o 2475-9266 e o Alberto vai te atender no DDD 11. 94793-7505. Não demora. Gente, quer seminovo com qualidade de procedência? Me chama. Quer zero quilômetro? Você que tem direito à isenção, você que tem empresa de meia, S.A., CNPJ ou varejo, só vem porque aqui não se perde negócio. Vem pra cá. Jeep Daruji Guarulhos. Aqui pode ter certeza. Você tem a certeza de um excelente negócio. Chama. Vem pra cá.